Bom dia! São quase 8 horas da manhã e hoje começamos uma viagem muito legal. É a primeira vez que o Fox viaja, olha onde tá já. Depois vou mostrar pra vocês isso aqui ó, que é uma proteção do carro que eu comprei no Amazon, acho que custou 10 dólares. E tipo, protege o banco de trás todo. Ele derrubou tanta coisa ali. Comida. E aí tem esse negócio aqui também, pra ele não passar aqui pra frente. Bom, estamos indo viajar para o estado de Nova York e nós vamos passar por 6 estados. Vamos verificar no mapa, vamos passar por Georgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte... Já esqueci o resto. É... Pensilvânia e... E... Virgínia? Acho que é isso. E Nova York, que é o destino final. Então vai ser uma viagem muito legal. O Fox tá agoniado aqui atrás. Fox! Ei! Fox! Fox! O que foi? Tem tudo ali pra ele. Tudo. Mas ele não tá... Não tá gostando muito da ideia não. Daqui a pouco ele se acostuma. Acabou de acordar também. Tá agitado. Né, Fox? Acabamos de parar pra encher o tanque do carro. É o terceiro tanque já. A gente encheu antes de sair. Encheu em Orlando. E agora estamos em Jacksonville, que é a última... Última cidade da Flórida. É uma cidade muito bonitinha, olha o que é atrás. Quer dizer, aqui... Para Fox! Aqui não é bem o centro da cidade, né? É a periferia, assim. A gente parou num posto de gasolina... Para encher o tanque novamente. Gente! Um tanque aqui... O tanque do meu carro dá 25 dólares. E aí eu vim passear com o Fox. Que... Ele tá nervoso que tem um cachorro aqui na frente. Tem um moço passeando com o cachorro. Olha quanta cigarra! Olha o... Quer dizer, não sei se tá dando pra escutar o barulho novamente. Eita! Mas enfim, tem muita cigarra aqui. Fox não tá querendo fazer xixi. Acho que ele está estranhando o ambiente. Não quer fazer xixi. Não quer comer. Água. Ele tá bebendo muito pouco. Mas até que ele tá se comportando dentro do carro. Tá ficando quietinho. Vamos voltar pra lá, Fox? Ainda temos muitas horas aí de viagem. Até chegar na Carolina do Sul. Que é nosso primeiro hotel. Tchau. 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 indo pela 95 que é uma estrada que não tem pedágio fica bem mais barato porque se a gente fosse pela pela estado da estrada não sei se é particular mas aqui a gente paga a pedágio né lá embaixo é a turnpike aí depois vai subindo acho que ela troca de nome aí ficaria bem mais caro imagina mil e trezentas milhas pagando pedágio toda hora ia ficar muito caro depois de oito horas de viagem finalmente eu até liguei o chuveiro para tomar banho chegamos em santi não sei se fala assim o nome é santi alguma coisa quer dizer alguma coisa sentir eu chegamos no hotel que aqueles hotéis filme sabe que tem as portinhas separa o carro na frente é bem desse mas inclusive era o mais barato que eu achei com a melhor avaliação né e não é ruim ó a top o chuveiro parece ser bom nossa água tá muito quente eu tô tentando esfriar e o foco já tá se sentindo em casa não é foto mas é meu amorzinho porque eu preciso agora tomar um banho deitar nessa cama e só sair daqui amanhã que aí tem mais mais sete horas de viagem e depois de amanhã tem mais algumas horas dividimos em três dias e aí eu vou deixar o chuveiro de chuveiro e depois de amanhã tem mais um banho de carinho e aí Segundo dia de viagem Seis e vinte e cinco da manhã A gente saiu de casa às cinco horas Tava escuro E eu tô com sono E agora a gente tá numa cidade que eu não sei correr Fox tá tudo bem aí? Fox Tá tudo bem Ele não sai da janela Só fica ali na janela Estão fazendo vinte e cinco graus lá fora E essa cidade é bem bonitinha Eu vou ver no mapa qual é A cidade chama Florence Florence Parece nome italiano Nome francês, né? Sei lá E alguma cidadezinha da Europa É uma cidade bem pequena Na Carolina do Sul E a gente já tá quase na fronteira Entre a Carolina do Sul e a Carolina do Norte Somer's gone I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath Rays of gold Your body Oh so close No, I can't forget No When I saw you on the dance floor Oh, I saw you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch your name over this crowd Girl, you should wear a name tag Cause all I wanna do is to know your name Girl, you should wear a name tag That's the only way that I get your name Girl, you should wear a name tag Chegamos já em Richmond E aí a gente foi pro hotel Que chama Uma coisa seis Tem um seis azul assim E ele tem em várias cidades É uma rede de hotéis E o hotel é pelo preço que eu paguei É ótimo Porque Eu paguei 51 dólares Pela diária E o hotel é super arrumadinho Melhor do que o de ontem O de ontem Era meio assim Remendado As paredes eram meio remendadas Não era ruim Era Tipo, era limpo Era decente, né Mas o de hoje é melhor Do que o de ontem E os dois aceitam cachorros Nem não precisa pagar taxa nenhuma Por cachorro A gente chegou no hotel Era meio dia Aí a gente foi tirar um cochilo Acordou cinco horas depois E agora a gente tá procurando lugar pra almoçar Vamos no Olive Garden Aqui é tudo igual, gente Os restaurantes tem em todos os lugares Tipo, IHOP Que é um que tá bem aqui do lado Tem uns três lá do lado da minha casa Que é esse que vai passar azulzinho aqui Lá na Flórida tem um em cada esquina É... Wendy's também Que é esse que vai passar aqui agora, ó Tinha um lá quase na esquina da minha casa também Todos os restaurantes são iguais Tudo, né Todas as lojas, na verdade, são iguais A única loja que eu ainda não vi aqui Que com certeza tem Mas eu ainda não vi Foi a Dollar Tree Que aqui tem essa Dollar General aqui Que eu já vi Essa aqui Que também já vi várias Tem? Eu nunca tinha visto essa loja lá Mas a Dollar Tree Ainda não achei aqui não Olha que bonitinho isso aqui Tem algumas coisas diferentes Mas a maioria é tudo igual Tudo igual Walgreens Tem em todos os lugares Que a gente foi até agora E as cidades também são muito iguais Só muda o tamanho da cidade Tipo, cidades mais movimentadas Cidades menos movimentadas Essa aqui parece ser um meio termo Não é nem muito grande Nem muito pequeno Bom dia Hoje, finalmente, já ganhamos em Nova York E vou mostrar o quarto pra vocês Ó, do hotel Levemente bagunçado Né, Fotes? Foi bonzinho o quarto Espaçoso Aqui tem o banheiro E aqui tem a pia Frigo do bar, micro-ondas Esquecemos de comer a comida O resto da comida de ontem Mas tudo bem Vamos embora? Vamos pra estrada de novo? Tá animado? Então vamos Vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. meu cabelo e finalmente chegamos aqui tá calor muito calor e vou aqui falar pra vocês os custos da viagem a gente tá tão fofo como como a gente veio com um carro muito cheio muito cheio de mala e tal eu enchi o tanque do carro seis vezes são mil e quatrocentas milhas e o carro fazendo tipo 16 milhas por galão não por litro por galo e enfim por isso eu gastei muito com gasolina gastei cento cento e 200 dólares algo em torno de 200 dólares por cento e noventa e pouquinhos 200 dólares eu gastei com pedágio pra você entrar aqui na ilha de long island que é uma ilha do lado da ilha de mahota eu gastei ao todo os pedágios começaram em washington ai washington cidade maravilhosa mas eu gastei ao todo fala que você tá querendo fazer nudes tá eu gastei ao todo noventa e dois dólares de pedágio de ao todo tá tipo de miami até aqui porque a gente veio pela 95 então a 95 só começa a ter pedágio em washington quase certeza que é isso que começa em washington mas o valor é 92 dólares gasolina pedágio a hotel a gente ficou em dois hotéis então a gente passou duas noites em hotel os hotéis eram bons até mostrei pra vocês da licença não é hotel de luxo é hotel de estrada então tipo eu peguei os hotéis bem assim na beira da 95 e aí eu paguei 57 dólares em um e 60 dólares no outro então eu gastei 100 e 117 dólares de hotel bom gente então é isso eu espero que vocês tenham gostado um beijo pra vocês até o próximo vídeo e tchau e aí e aí